Uma pendurada na parede do quarto, o distintivo na camisa do uniforme E coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time, se ele teve dor imenso brilho Posso chorar se ele não ganhar, mas ele ganha, não adianta Não há garganta que não pare de errar A chuteira veste o pé, descalço o tapete da realeza verde Olhando para a bola, eu vejo o sol Está rodando agora uma partida de futebol E o meu, meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol, olha a bola na rede O que eu dou é um homem é de elástico Os meus agrês têm a chave do cadeado Até mais fecham a defesa, mas de beleza é uma partida De futebol Oh, bola na trave, não quero pra cá Bola na área, sem ninguém pra camisa Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu, meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada Quero ouvir você! Eu quero a qual Astronomia Que dá uma обсugênção Que dá um desenho Que dá uma mentioning Que dá uma olenda Eu quero ir pra cá Eu quero ir pra cá A preheção Que dá um desenho Eu quero ir pra cá Vai com oinos Que dá uma olenda Eu quero ir pra cá Bala na traga e não deram pra cá Bala na traga e não deram pra cá Bala na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A banheira no sádio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto O distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem dor imenso, primo Posso chorar se ele não ganhar Mas ele quer, não adianta Não há garganta que não pare de berrar A chuteira veste os pés descalços O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rodando agora uma partida de futebol E o meu meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O superavante o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede O meu goleiro é um homem é tiramástico Os dois jogueiros tem a chave do cadeado A terra se fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trave, não quero pra cá Bola na área, sem ninguém pra camisar Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O superavante o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O superavante o mais importante e emocionante 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.